Eu tenho orgulho de notar, primeiro, a qualidade das instalações, a modernidade das instalações, o critério de fazer construções sólidas, mas simples e, ao mesmo tempo, belas. Isto é algo que é uma demonstração da capacidade de nós, brasileiros, juntos, realizarmos aquilo que muitos pessimistas de plantão dizem sempre que nós não somos capazes. Em todos os aspectos, honra ao Brasil e mostra para o Brasil inteiro que nós somos capazes, sim, não só de ganhar o jogo no campo, mas de ganhar o jogo fora do campo. É muito orgulho para nós sermos capazes de demonstrar ao mundo que temos o estágio dessas proporções, com essa qualidade. Nós estamos superando, superando as expectativas. Nós somos capazes de mostrar que o Brasil dará uma imensa qualidade à Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas não é qualquer país que tem essa qualidade e essa beleza no seu estágio.